E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem está falando é Crazy Chicken, trazendo mais um vídeo aí no canal. Vocês estão me perguntando aí direto, mandando mensagem, e-mail Crazy, o que aconteceu? Cadê você? O canal acabou, já era, pum, explodiu? Então, neste vídeo, falarei aí sobre o que está acontecendo e o que acontecerá com o canal, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Cara, vocês sabem que eu tirei umas fériazinhas aí, né, de uns 15 dias, eu acho que foi 15, 20 dias, enfim, nem sei de quanto tempo foi. A vida está cobrando demais, só trabalharam de 12 a 15 horas por dia, então fica meio que impossível de gravar, inclusive fica meio impossível de jogar alguma coisa, só andei jogando Destiny. E vou aproveitar então e responder aí a primeira pergunta que todo mundo está me perguntando, o canal acabou? Não, pessoal, o canal não acabou de jeito nenhum, eu estava esperando inclusive chegar o meu processador novo, demorou um mês e meio para me entregarem a tranqueira do processador, o 8700K, né, da Intel. Finalmente, há três dias atrás, me entregaram e agora eu estou gravando para vocês neste novo computador, né, no novo computador. Então vocês já vão ver uma melhora aí na imagem, eu espero que sim, porque agora eu vou colocar mais qualidade, eu consigo fazer uma maior qualidade. Se tiver qualquer coisa errada no som ou na imagem, me avisa que eu vou tentar ajustar, né, como eu falei, é o primeiro vídeo no micro novo. E o que isso também significa? Significa que começarei a trazer outros jogos também de computador aqui para o canal, trai também jogos de Playstation, de Xbox, quando eu conseguir. E também quero trazer notícias de jogos em geral, quando tiver jogo de graça para alguém pegar, para alguém baixar, né, eu quero estar avisando vocês. Mas então, Crazy, quer dizer que o Yu-Gi-Oh! morreu, acabou, já era, você nunca mais vai falar de Yu-Gi-Oh! no seu canal? Não, não tem nada a ver. Continuarei trazendo, sim, vídeos de Yu-Gi-Oh! só que mais esporadicamente, agora não vai ser todos os dias, e o canal não vai ser focado em Yu-Gi-Oh! na realidade ele nunca foi, mas era um jogo que eu estava jogando demais, tá? Então sim, continuarei trazendo vídeos de Yu-Gi-Oh! Inclusive, vou preparar um outro campeonato aí, né, para vocês, que eu sei que vocês gostam, vocês estão pedindo. Então fica ligado, não esquece de se inscrever aí já para não ficar ligado nos próximos vídeos, para não perder as novidades aí do canal, né? Então se você estava achando que o canal morreu em relação a Yu-Gi-Oh! não, não é verdade, eu só não tenho mais como ficar jogando igual antes, ou seja, não tenho mais como acompanhar o meta, e aí se você não tem mais como acompanhar o meta, os vídeos que eu faço de deck, de tudo, acabam ficando irrelevantes, né? Não adianta eu fazer um vídeo com deck que não vai ter tanta força assim, não vai ter como chegar no rei dos jogos, né? Mas fica tranquilo que se tiver alguma novidade grande aí do Yu-Gi-Oh! ou de outros jogos, enfim, eu trarei aqui sim para o canal. Outra coisa que vocês estão me perguntando bastante também é em relação a Yu-Gi-Oh! e olha quem está chegando aí! Yu-Gi-Oh! É, mano, vocês estão achando o que, mano? Tem um monte de gente achando que eu morri, que morri, morri você, mano, morri o caramba! Eu sou imortal, mano, sou imortal, imortal, imortal! E outra coisa agora, hein, só para deixar o bagulho mais animal ainda, agora o Yami Crazy saiu fora, né, do cartão de crédito, claro que eu ainda tenho o cartão de crédito, ele é meu salvador aí, né, é o meu item do milênio, claro que sim, só que agora eu vou aloprar no mundo dos jogos em geral, não somente, mas no Yu-Gi-Oh! mano! Vou jogar outras paradas aí, porque o negócio é obliterar, obliterar esses caras, esses nubão que não sabem jogar absolutamente nada! Em vez de obliterar só o Crazy, vou obliterar todo mundo, mano! Vou jogar Clash Royale, vou jogar o que eu quiser, vou jogar Yu-Gi-Oh! Se eu quiser jogar o telefone na sua cara, eu jogo também, mano, beleza? Você entendeu como é que funciona o negócio? Eu jogo o que eu quiser, mano! Se eu quiser jogar Mario Bros. para ficar pisando em todo mundo lá, eu jogo o Mario Bros. O mais legal do novo Mario Bros. é que você não pisa em ninguém, você rouba o cara, você toma a alma dele de volta assim, ó, tipo... Esse Mario ficou louco demais, mano, ficou louco demais, porque é o Mario mal, assim, se você for pensar... Para pra pensar, para pra pensar, é o Mario que rouba a alma dos caras lá, mano, é... Para pra pensar, você não parou pra pensar nisso ainda, né? É lógico que eu sei que você não pensa em nada, você não sabe de nada, você só sabe reclamar, reclamar, reclamar! E vai ter reclamação, que eu vou reclamar um monte, você só sabe reclamar desse caramba, desse negócio, você só reclama! Mas então você já tá sabendo, fica ligado, fica esperto, que eu não morri, eu sou imortal! Yummy Crazy, imortal! Yummy Crazy, mano, é Crazy! Não é Crazy, é Crazy, Crazy, Crazy! Eu vou até embora, mano, deixa o Crazy aí continuar com o vídeo, que senão vai dar nhaca, mano, senão vai dar nhaca! Porque eu vou dar bolacha em todo mundo! Opa, voltei aí, mano, é, Yummy Crazy tá nervoso, mano, faz tempo que ele não... Não detona as pessoas, assim, faz tempo que ele não arrebenta! E ele tá nervoso, mano, tá nervoso, mas beleza! Outra coisa também que eu quero começar a tentar fazer um pouco mais, se eu tiver tempo, é live! Agora eu posso fazer live! Por quê? Porque agora eu posso jogar os bagulho, tudo que eu quiser, numa resolução aceitável, gravar e fazer o streaming ao mesmo tempo! Agora eu tô com dois monitores também no setup, agora o negócio ficou de gente grande, mano! Antes eu fazia tudo num note, fazia daquele jeito que dava pra fazer, né? E vocês sabem aí, quem acompanha mais tempo o canal, sabia que o negócio era meio sofrido quando eu tinha que fazer live, jogar alguma coisa no computador, não funcionava direito, não conseguia nem falar com... responder alguém no... no Twitch, por exemplo! Agora tá tudo tranquilão, mano! Beleza? Então fica aí, fica ligado também, que eu acho que não sei se hoje ou amanhã, enfim, alguns dias aí, eu daqui a pouquinho vou trazer o vídeo do micro, eu montando o computador, né? E como é que ficou... Ficou animal, velho! Ficou animal! Vou falar, tá rodando a 4.9, velho! Tá absurdamente animal, beleza? Então não perde não, fica ligado aí! Mas é isso aí, então só pra avisar, olha, o canal não acabou, Yu-Gi-Oh! não acabou, tá? Vou continuar a postar alguma coisa ou outra assim de Yu-Gi-Oh! Vou postar campeonato de Yu-Gi-Oh! Vou voltar a fazer os campeonatos de Yu-Gi-Oh! Fica ligado! Não só de Yu-Gi-Oh! tá, pessoal? Vou tentar trazer mais campeonatos também de outros jogos, né? Porque, como eu já falei, o intuito do canal não é somente o Yu-Gi-Oh! E o intuito do canal é ter um canal de jogos em geral aí, começar a trazer mais notícias em geral aí dos jogos, né? E talvez não consiga postar um vídeo todos os dias, não estressa, beleza? Não estressa! Se eu conseguir postar 3 ou 4 por semana aí, enquanto eu tô nessa fase de trabalhar que nem um louco aí, que nem um maluco, vai tá de boa! Depois, quando a gente conseguir ajeitar as coisas, que eu acho que lá pra janeiro, vai até dezembro, que é um projeto grande até dezembro, depois em janeiro o negócio já deu uma esfriada, eu acho que volto ao normal aí, e aí eu consigo voltar a postar um vídeo aí todo dia pra vocês, beleza? Então é isso aí, se você curtiu a novidade, dá aquela joinha, dá aquela bica no like, escreve aí pra mim também que jogo você gostaria de ver no canal, ou que notícias vocês gostariam de saber, ou enfim, que conteúdo vocês gostariam de ver, lembrando que eu vou continuar trazendo o Yu-Gi-Oh! só que mais esporádico, né? Então eu quero trazer outras coisas também. Não esqueça também, ó, de se inscrever aí no canal, porque vai ter um monte de novidade, vocês já estão vendo aí, né? Agora com o Micro Novo vai dar pra aloprar geral, e o Yummy Crazy vai aloprar a galera aí também, né? Nos outros jogos, beleza? Então é isso aí, pessoal! Muito obrigado por assistir, e até a próxima! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho